Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamo Vasco com notícias quentíssimas, saiu agora pouco, saiu do forno agora, a não renovação de contrato aí do Marquinhos Gabriel, ele não será mais jogador do Vasco, também o Leandro Castanque, só falta o anúncio oficial, o jogador já comprou casa em São Paulo, mudou para São Paulo e não vai ser mais jogador do Vasco, vamos falar disso, também vamos falar aqui dos nomes aí do Diego Souza e também do Fernando Miguel, se há possibilidade deles voltarem ao Vasco agora, mas antes já vai deixando aí o like, explode o vídeo de like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, receber todos os vídeos e novidades do Vascão para você ficar por dentro de tudo, o Vasco está fazendo uma grande reformulação no elenco e para você ficar sempre por dentro do que está acontecendo dentro do nosso clube, se inscreve aí, ativa o sininho, falta pouquinho para a gente chegar a 155 mil inscritos, se inscreve aí. Bom pessoal, o Vasco aí que anunciou oficialmente a saída do Marquinhos Gabriel do Vasco, jogador não ficará para a próxima temporada, o Vasco decidiu não renovar o contrato dele para a próxima temporada e ele não é mais jogador do Vasco, teve alguns dias atrás que existia a possibilidade do Vasco renovar o seu contrato para ele continuar no nosso clube e ser meio que um dos líderes para a próxima temporada, mas graças a Deus isso não aconteceu e o Marquinhos Gabriel é mais um na barca aí que vai deixar o Vasco, o Vasco está fazendo uma grande reformulação, mas a questão é, a gente quer ver reforços, quer ver os substitutos desse pessoal que está deixando o Vasco, desses jogadores todos que saíram do Vasco, principalmente o substituto à altura do Germancano, que foi o principal jogador a sair do Vasco, o melhor jogador que a gente tinha no elenco, não é mais jogador do Vasco e também agora o Marquinhos Gabriel, mais um integrante nessa barca, extensa barca aí do Vasco, a gente está trazendo aqui informações quase todos os dias de nomes de jogadores que estão deixando o Vasco cada dia que passa, mais um nome se confirma, mais um anúncio oficial, ainda falta um anúncio oficial de mais um jogador que com certeza vai aparecer em breve nessa lista aí de jogadores que não ficarão para 2022, que é o zagueiro Leandro Castan, o zagueiro já comprou casa em São Paulo, já está morando inclusive em São Paulo e tem um desejo de rescindir o contrato com o nosso clube, o contrato dele vai até dia 31 de dezembro de 2022, só que ele vai ter que fazer uma renegociação com o Vasco aí, já que o Vasco deve ao atleta, o empresário vai tentar aí conversar com a diretoria do Vasco para ver como vai ficar essa situação, o jogador já teria comunicado ao seu empresário que não tem um desejo de seguir jogando com a camisa do Vasco, também já teria até mesmo despedido dos seus companheiros de time, né? O jogador está de saída do Vasco, graças a Deus, né? O Leandro Castan foi muito mal aí na última temporada, os últimos anos dele com a camisa do Vasco foram terríveis e com certeza a gente espera aí que o Vasco traga bons zagueiros para a próxima temporada, apesar de estar bem difícil, viu? Cara, da gente tentar imaginar algo melhor para o Vasco, já que essa diretoria do Vasco, ela é pife, ela é ridícula, mano, e a gente não sabe como que vai ser o futuro do Vasco. Muitos torcedores estão com medo do que pode ser o futuro em 2022, eu estou muito preocupado com a queda para a Série C, porque o que a gente viu nessa temporada foi desastroso e promete ser pior ainda porque o Jorge Salgado continua como presidente do Vasco, isso que é mais assustador ainda, depois de não conseguir o acesso e de quebra, ter a pior campanha aí no termos de futebol da história do Vasco, o Jorge Salgado ainda continua como presidente do Vasco, né, cara? A gente espera que ele vire homem e que contrate jogadores de qualidade para tirar o Vasco dessa draga de Série B, porque a gente não aguenta mais ver jogadores medíocres vestindo a camisa do Vasco e principalmente o Vasco continuando na Série B do Campeonato Brasileiro, vai jogar pelo segundo ano consecutivo, pela quinta vez na história, a Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa saída do Marquinhos e Gabriel e só falta um anúncio oficial aí também da saída do Leandro Castan, que o jogador não quer nem mais vestir a camisa do Vasco. Bom, e para fechar, vamos trazer aqui informações sobre aí a respeito do Diego Souza, atualização agora na tarde, né, o empresário do atleta, falou a respeito aí de especulações, se existe proposta ou não do Vasco para contratar ele, né, e se ele vai permanecer no Grêmio. Ele disse que ainda não existe absolutamente nada, o Vasco até o momento não enviou proposta para contratar o Diego Souza e nenhum outro clube. O jogador ainda não disse se tem interesse em permanecer no Grêmio para a próxima temporada, até porque ele tem um salário fora dos padrões agora para o Grêmio, né, que o Grêmio vai disputar a Série B, vai receber uma merreca, assim como o Vasco recebe da Rede Globo, e a coisa vai ficar muito feia lá no time gaúcho e esses jogadores todos aí principais que ganham salários astronômicos deverão deixar o Grêmio. O Grêmio e o Diego Souza, obviamente, deve ser um desses caras, né, só que fato é que o Vasco também não tem dinheiro para contratar o Diego Souza, se o Grêmio não tem, imagina o Vasco, acho complicado que ele vá vir para o Vasco aí novamente. Como eu disse mais cedo, o Diego Souza rodou bastante, jogou em vários clubes e não voltou para o Vasco. Trouxe até uma lista aqui de times que o Diego Souza passou e não voltou para o Vasco, o clube que ele foi muito feliz, deu alegria ao torcedor e o torcedor também quer ver a volta dele. Infelizmente, a gente não sabe se o Vasco vai ter interesse aí na contratação do Diego Souza, apesar do Zé Ricardo já ter elogiado muito o Diego Souza num passado recente, antes de ser técnico do Vasco. Aquela coisa, a gente sabe que o Vasco está quebrado, está falido, sem dinheiro para contratar ninguém, tanto que a gente está vendo aí no noticiário, ou melhor, a gente não está vendo nada de novidade no noticiário do Vasco, a não ser saída de jogadores, nada de chegada, né. O fator Jorge Salgado também é determinante para muitos não quererem trabalhar no Vasco. Só você abrir o Google e digitar Vasco, você vê a bagunça que é o clube, é só você ver isso, e com certeza jogadores, diretores, profissionais aí do futebol sabem como que está aí, desculpa a palavra fudido, o Vasco, e com certeza os caras preferem jogar no Cuiabá, América Mineiro, Ceará, Fortaleza, entre vários outros clubes aí que estão na primeira divisão, times muito inferiores ao Vasco. Mas vamos ver, né, vai que um milagre acontece. Outro jogador que esse pertence ao Vasco, Fernando Miguel, voltou a falar novamente a respeito de uma permanência no Atlético Goianiense ou de um possível retorno ao Vasco, né. Ele disse que ainda não tem nada definido. Algumas coisas ele disse que não foi em tom de despedida, mas que não pode garantir nada já que ele tem contrato com o Vasco até o final de 2022 e possivelmente deverá ser aproveitado, pelo menos até agora, porque não tem nenhuma proposta na mesa do Vasco. As informações que a gente tem com o Atlético Goianiense tem o interesse no jogador, mas ainda não fez uma proposta oficial para contratar, em definitivo, o Fernando Miguel ou talvez o Vasco tentar ceder ele para a próxima temporada novamente ao Dragão, né. Tudo depende aí da análise que será feita pelo técnico Zé Ricardo, que só chega no Brasil no próximo dia 20, meu amigo. Olha o tempo que o Vasco ainda vai ficar sem ter uma análise melhor no mercado, sem ter uma análise de contratações aí, porque o Zé Ricardo está lá no Qatar ainda. Essa situação me deixa muito preocupado e não me agradou nada ainda essa contratação, não conseguiu engolir essa contratação do Zé Ricardo como técnico do Vasco, sem falar que está demorando demais para o cara vir começar o seu trabalho. O Vasco precisa de organização para ontem, precisa contratar reforços para ontem. O ano para o Vasco começou quando acabou a chance de subir para a primeira divisão. 2022 começou ali. Não estamos tendo nenhum avanço dentro do nosso clube, somente saída de jogadores. Bom pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. deixe o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações, vai se cair na todos e é nóis. Tchau. Tchau. Tchau.